Abertura Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Em primeiro lugar, estimados irmãos, queridas irmãs, rogo a Allah subhanahu wa ta'ala Para que nos inclua na lista daqueles que ele bem falou deles no suratul asr Aqueles que creem em Allah, praticam boas obras e se recomendam a verdade e a paciência E depois, rogo a Allah subhanahu wa ta'ala para que do mesmo jeito que nos juntou aqui, nos junte também no Jannah Nós vamos falar sobre milagres E com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala vamos dividir este tema em duas partes A primeira parte será sobre o milagre em si A segunda parte será sobre como desenvolver uma sociedade na base de esforço individual sem esperar os milagres Para fazer um bom uso do tempo, vou tentar ser breve como se anunciou Primeiro vamos começar por definir o milagre O que é milagre? Na verdade, a palavra que na língua árabe se usa para significar milagre É uma palavra que no Alcorão não foi mencionada A palavra que os nossos álimos, os nossos teólogos usam em suas abordagens, em seus livros É uma palavra que no Alcorão não foi mencionada, que é a palavra mojiza A palavra mojiza que traduzimos em milagre No Alcorão não foi mencionada E por que que eles usam esta palavra? Eles usam esta palavra olhando para sua origem linguística, olhando para a língua árabe Não usam ela olhando para o significado técnico, o significado islâmico E não há nenhum mal nisso A palavra mojiza na língua árabe Aplica-se para toda coisa que se uma determinada pessoa fizer As outras pessoas não conseguem fazer exatamente como aquela primeira fez E é esse sentido que vai ao encontro da palavra milagre Tudo aquilo que surge uma pessoa a fazer Não surge mais uma outra a fazer do mesmo jeito Isto chama-se milagre Mojiza O que quer dizer que Na linguagem islâmica A palavra certa Não é milagre Islamicamente falando A palavra certa Para milagre é Aya Sinal Por que sinal? Porque os milagres eram acontecimentos Além do normal Eram coisas super naturais Que Allah subhanahu wa ta'ala fazia acontecer Através Dos seus profetas e mensageiros Como forma De confirmar Para a maioria Que este indivíduo foi enviado por ele Então aquilo que ele fazia E deixava as pessoas convictas De que ele foi enviado por Allah Era um sinal de Allah Era um sinal De Allah Daí a palavra Aya Sinal Milagre E Algumas vezes Este sinal Era o próprio profeta A pedir a Allah Quando fosse desmentido Oh Allah Eles não acreditam que tu me enviaste Então Mande um sinal Que convença a eles Noutras vezes Era o povo A pedir ao profeta Que se na verdade Você é profeta Então peça a quem te enviou Que nos mande Uma coisa convincente É assim que os milagres Aconteciam E Nesse sentido Nós teremos que Falar aqui Dos tipos Não vou dizer tipos de milagres Eu quero que vocês Irmãos Percebam que os milagres São acontecimentos Além do normal São coisas que o ser humano Normal não consegue Fazer Então nós vamos Ver os tipos de acontecimentos Além do normal Não vou dizer tipos de milagre Porque na verdade Milagre é só um tipo Aquilo que Allah faz acontecer Através dos profetas Mas eu quero ficar concentrado Aqui junto com vocês Sobre O tipo de acontecimentos Além do normal Temos Três tipos de acontecimentos Além do normal O primeiro tipo É o Aya O milagre em si Não precisamos de Definir Apenas podemos dizer Que O sinal O milagre Acontece Quando Deus Digamos O sinal É um fenômeno Que Deus faz acontecer Através dos seus profetas Mensageiros Como Forma de Portanto Autenticar A profecia Desse indivíduo Que diz que é profeta Temos alguns exemplos No Alcorão Todos eles Relacionados Aos profetas Um dos exemplos É Quando Jesus Fala No berço Ou seja No mesmo dia em que ele nasce Ele fala Esse é um milagre Um dos exemplos É quando O cajado De Moisés Se transforma Em cobra Esse é um exemplo Temos muitos exemplos Que Não vou ser eu A enumerar aqui Os irmãos Têm toda A possibilidade E tempo Para Procurarem isso Na tradução Do Alcorão Já temos muitas cópias Do Alcorão Traduzido O segundo tipo De Fenômenos Além do normal Ou Tipos de acontecimentos Além do normal Chama-se Karama Karama Em outras palavras Podemos chamar Por privilégio O que é karama O que é privilégio É quando uma coisa Anormal Acontece Através de uma pessoa Que não é profeta Mas é uma pessoa Que se comporta Da maneira Que Allah gosta Esta pessoa Chama-se Walio Quando são muitas Ou quando são muitos Chamam-se Aulia O primeiro É profeta Ou mensageiro De Allah Este segundo caso Estamos a falar de Walio Esta pessoa Com a permissão De Allah Faz acontecer Ou acontece Alguma coisa A favor dela Esse acontecimento Não se chama Milagre Chama-se Privilégio É karama E Temos Outro acontecimento Além do normal Que a pessoa Envolvida Não é profeta Nem o Ali Uma pessoa Claro Normal Mas com comportamentos Estranhos Com comportamento Duvidoso Para ser direto Que não se comporta Conforme os ensinamentos Do Al-Qur'an E os ensinamentos Do profeta Muhammad Sallallahu Sallallahu Aleyhi Wasallam Este tipo De acontecimento Chama-se Estidrade E o Estidrade Tem várias formas Uma das formas É a magia O feitiço O que é Estidrade Em português Para fazer uma tradução Aproximada Os irmãos podem Na base De pesquisas Podem encontrar Outro significado Estidrade Significa Persuação Ou indução Persuação Ou indução Acontece Quando A pessoa Começa a fazer Coisas estranhas Na base De visões Noturnas Visões noturnas Mas Satânicas Porque nós sabemos Que a visão Divide-se em três partes O sonho É de três tipos Existe o sonho Que provém de Allah Existe o sonho Que provém do Chaitan E existe o sonho Que provém Daquilo que você viu E a sua memória Acumulou E com o tempo A memória Começa a fazer Retrospectiva E ao dormir Você começa a ver aquilo Aqui estamos a falar Daqueles sonhos Diretamente provenientes Do Chaitan Só que Por que que se chama Estidrade Porque esta pessoa Vai fazendo coisas estranhas Sem se aperceber Que de uma forma gradual O Chaitan Está-lhe a puxar Para si E ela Convence-se Que tudo o que faz E todas as visões Que tem Provém de Allah Chama-se Estidrade Normalmente Pessoas assim Podem ser musulmanas E podem não ser musulmanas Quando se fala de musulmanas Pessoas musulmanas São pessoas que não seguem A sunnah Pertencem a uma seita desviada Quando não são musulmanas Está claro São desviadas Fazem parte do E irmãos Se vocês forem analisar bem Nós estamos aqui Diante de um perigo Mas muito grande Porque Eu pessoalmente Conheço pessoas Que gostam muito De contar seus sonhos estranhos E quando contam Me fazem entender Que eles são santos Tive um sonho Me levaram ao céu Ao céu Está bem Qualifica lá Como é que fica o céu Eu nunca esteve lá Explica-me lá Como é que está lá Eu disse Não Vieram duas criaturas E estavam a voar comigo Essas criaturas Como é que São Tem asas Não Eu não conhecia as pessoas Mas punham Roupa branca E me levaram Depois abriram um livro Que eu não sei ler Um livro que você não sabe ler Mas leu Chega aqui Cuidado O cheitão Tem dessas Um sonho normal Proveniente de Allah A primeira coisa É que ele tranquiliza O coração Essa coisa de você Logo assustar Esse sonho Vem de cheitão Então presta atenção Pode ser Estidrade Cheitão vai lhe fazer Ver coisas estranhas Que você nunca pensou Que iria ver na vida E de repente Você acha que É um santo escolhido Bem Eu não preciso definir O que é um profeta Os irmãos sabem Mas gostaria De fazer uma pequena definição A partir do segundo grupo Os wali Quem é um wali O Al-Qur'ão define Quem é um wali Allah subhanahu wa ta'ala Diz Está a falar Vocês já ouviram Aulia Está Aulia Mas ainda não se definiu Quem é um wali Em frente do ayah Allah diz Alladzina amanu Wa kanu Yattaquun O wali É aquele Todo aquele que Crê em Allah E é temente Tem imã E teme a Allah O que é temer a Allah É evitar A maldade Até onde você consegue E praticar As boas coisas Até onde você é capaz Você já é wali Só que o nível Dos aulia Vai diferir Na medida em que O imã De cada um Varia em relação O imã Do outro Todos nós Por sermos Muçulmanos Se tememos Allah Somos aulia Cada um de nós É wali Só que o seu nível Vai depender Do nível do seu Iman Porque o imã Aumenta e Baixa Sempre que o seu imã Aumentar E as suas boas Ações também Brilharem O seu O ilaya Você é um wali De qualidade Este é um ponto Essencial Para nós Entendermos Este assunto Quer dizer Sendo wali Com estas duas Qualidades Iman E taqwa Nalgum momento Allah pode fazer Acontecer Uma coisa Que você Não esperava A favor De você Ou você Fazer Fazer um doar Ou Alguma coisa E a partir Daquilo que você Fez Allah Fazer acontecer O que não se esperava Que os que não Sabe Vão chamar De milagre Quando não é milagre É o que? Caramba Privilégio Cada um de nós pode Homem ou mulher Tudo bem Em português Esta palavra Wali Pode se definir De várias formas Há pessoas que preferem dizer Wali Yulah Amigo de Allah Mas essa coisa de amigo Para mim Desculpa Não funciona bem É preferível dizer Dileto Ou escolhido Mas amigo Para mim Não é haram Estou a dizer para mim Não me soa bem Quais são as características De um Wali A primeira característica De um Wali É que a sua conduta O seu comportamento Se baseia no Alcorão E na Sunna Porque nós corremos O risco de apanhar Alguém a fazer Coisas estranhas Extraordinárias Talvez é o Wali Não é assim que você Vai chegar à conclusão Pega o comportamento dele E abra o Alcorão E a Sunna Se estiver em conformidade É o Wali Referido Por quê? Porque Allah Subhanahu wa ta'ala Diz Se vocês amam Allah Se vocês amam Allah Então sigam Ou seja Se vocês são Os escolhidos Por Allah Então sigam E sigam Significa Asegure a minha Sunna Está? A pessoa comporta-se Conforme Al-Quitad Ou a Sunna A segunda característica De um Wali Trata-se de uma pessoa Humilde Ou se tem um imã Do nível 7 Não Uma pessoa humilde E Esta pessoa se ocupa Mais tempo Em atividades Que agradam Al-Allahu Estas afirmações Todas têm prova No Al-Qur'an Eu só posso apresentar Aqui uma prova Uma passagem Do capítulo 25 Suratul Furqan Onde Allah Diz Até onde acabam Essas qualidades Então pode-se dizer Aulia O Allah E pode-se dizer Ibadur Rahman Temos muitas formas De denominar Os Aulia Podemos dizer Wali Ou Abdurrahman Não Abdurrahman Como nome próprio Abdurrahman Como qualidade O servo Do misericordioso Ou seja O servo Do beneficente Até aqui Eu acho que todos Já estamos a ficar Com aquela ganância Já estamos a ganhar Aquela ganância De ser Wali Não é? Aqui Não gostaria De ser Wali Aqui Pode levantar a mão Ninguém Todos gostaríamos De ser Wali Então Como se tornar É um Wali? Vamos lá Abrir o jogo Para até amanhã Inch'Allah Sermos todos Wali Dentro do Ramadão Como se tornar Wali? Para ser Wali É preciso ser Assido E rigoroso No cumprimento Das obrigações De Allah Subhanahu wa ta'ala Primeira condição Cumprir Com assiduidade E com rigorosidade Os mandamentos De Allah Aquilo que nós chamamos De fardo Cinco salates Jejum de Ramadão Zakah Se você tem possibilidade Hadj Se você tem condições Para chegar lá Cumprir com rigorosidade Não faltar Esta é a primeira condição Qual é a prova disso? O profeta Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Num hadith sagrado Ele diz Allahu Subhanahu wa ta'ala Ele disse Que ninguém Ninguém Se aproximará De mim Se primeiro Não cumprir As minhas Obrigações Esse é o primeiro passo Ninguém Estará próximo De Allah Sem que cumpra Com As obrigações De Allah No mesmo hadith Allah diz Assim que a pessoa Cumpre com as obrigações E continuar Com os atos Facultativos Você fez Salat E o dhuhr Tem aí uma sunna Na frente Ser rigoroso No cumprimento Da sunna Essa rigorosidade Vai fazer com que Allah Passe a gostar De ti E se Allah Gosta de ti Já tens a qualidade De ali Quando Allah Passa a gostar De si Aí vamos ver A vantagem De ser o ali O benefício De ser o ali Aqui na vida Mundana O ali Anda protegido Por Allah Subhanahu wa ta'ala E os seus doais São atendidos Imediatamente Fez doar Allah respondeu Na hora O que é difícil Porque nós estamos Há três anos A pedir uma coisa E Allah Nem nos dá Alguém está aí Há seis meses A pedir uma coisa Que até parece pequena Allah não lhe dá Sabe porquê Alguma coisa Está a falhar Ou obrigações de Allah Ou você abandona Muito a sunna De Nabi Sallallahu alayhi Ou sallam Você é daqueles Que se engana Com aquelas Palavras Que dizem Isto é sunna Não faz mal É sunna Eu vou dar um pequeno Exemplo De casa Quando é de casa Quer dizer O marido Mulher Não temos Aquelas refeições Normais Que todos sabemos Que são necessárias Mata bicho Almoço Jantar Não é? Temos Quando a mulher Prepara almoço É novidade? É novidade? Mata bicho É novidade Jantar É novidade Mas quando faz Uma coisa Uma coisa especial E guarda Num lugar especial Para seu marido É? Não é novidade É novidade, né? Então Aquilo é sunna O ádib É almoço Jantar Aquela sunna ali Faz com que o homem Goste mais de si Estou a mentir Minhas irmãs Nenhum homem Fica atraído Gosta mais da mulher Só porque prepara almoço Almoço é para todos Empregados, filhos Mas aquela coisa especial Dele é que vai aumentar O amor em relação a Do mesmo jeito Solat Al-Dur Al-Asr Isso é obrigação Você quer ou não quer Você tem que fazer Mas acordar à noite Para fazer Terhadjud Aí você na verdade Gosta de Allah Vamos entender Por que que Allah diz A pessoa que faz Constantemente As práticas Facultativas Onde é que termina Esta pessoa? No amor De Allah Subhanahu wa ta'ala Então você quer ser O ali Além de cumprir Com as obrigações De Allah Concentre-se Naquilo que é A sunna A outra vantagem De ser o ali É que você Deve deixar De se preocupar Com os inimigos Todo aquele Que não gosta de si Deixa na conta de Allah Não se preocupe Porque Allah disse Aquele que ofende O meu dileto Aquele que ofende O meu escolhido Já declarei Guerra contra essa pessoa Você ande como quiser Ande como quiser Allah tomará a conta Dos que não gostam de si Aliás Dos inimigos As vezes Alguém não gosta de si Mas não é inimigo Allah tomará a conta Dos seus inimigos Essa é uma das vantagens De Al-Wilaya Aqui No Dunia A outra vantagem É lá no Akhirah Quando Allah diz Alá inna awliya Allah Ilá khaufuna Alayhim Alá hum Yahzanun Saibam que Os diletos De Allah Os escolhidos De Allah Entre parênteses Os amigos De Allah Não estarão assustados No dia de Qiyama Nem estarão tristes Dia de Qiyama Chama-se Yawmul Faza'il Akbar É o dia do grande susto Toda a gente vai assustar Excepto Os escolhidos Os awliya Alladina amanu Wakanu Yattaqul Tudo bem Este tipo de pessoas Em algum momento Não vamos ficar surpreendidos Se um dia Se um dia Pessoa com estas qualidades Fizer uma coisa Além do normal Temos que saber Que esta é uma pessoa Escolhida Com estas qualidades Alguns exemplos Já foram mencionados No Alcorão Outros na Sunna No Alcorão Por exemplo A mãe de Jesus A Mariam Alayhi wa sallatu wa sallam Aconteceu alguma coisa Além de ter aquele filho Sem um homem Antes daquilo Ela estava afastada Estava isolada Das pessoas E quem tomava conta dela Era o profeta Zacaria Alayhi wa sallatu wa sallam Fala a Zacaria Por ela ser mulher Zacaria afastava-se dela Ela já era crescida Ela era uma moça Já pronta para casar Então A educação islâmica Ensina-nos a separar As moças dos rapazes Mas de vez em quando Por ser o tutor dela Nabi Zacaria saia de casa Para o apartamento de Mariam Para ver como é que ela está Chegava lá Bateia a porta E a Mariam Dava acesso Quando ela entrasse lá Encontrava frutas Que não eram daquele tempo Que não eram daquela estação Tipo encontrar mangas No tempo de Ata E ele perguntava De onde sai isto? Lá fora não tem manga E no quarto já tem Onde é que está a mangueira? E ela dizia Isto vem de Allah Zacaria não achou estranho Porque ele conhecia A santidade A religiosidade De quem? De Mariam Sobe que na verdade Allah é que trouxe Este é um exemplo do Coran Exemplo da Sunna Temos aquela história De um homem chamado Juraid Juraid Foi um santo Foi um santo No tempo do Banu Israel Uma pessoa que vivia Isola Das outras pessoas E por causa de inveja Outros religiosos Que não conseguiam chegar Ao nível do Iláia dele Ao nível de santidade De Juraid Começaram a invejar Sabe que essa coisa de inveja Até já chegou na mesquita Entre as cheques Também há inveja Não é novidade isso Começou há muito tempo Isto não é novidade Alguém veja outro Por causa de Adán Pobreza moral Isso Não é mental É moral Ah está sempre a fazer Adán Mas qual é o problema Deixa ele fazer Adán Ah o homem viu que Eu vou fazer Adán Ele nem vou cantar Do jeito que ele canta Então deixa lá sujar A imagem de baixo Está sempre a fazer Adán Não existe outra pessoa Existe mas Sou eu que vou fazer A inveja Então alguns Do Banu Israel Envejaram ele O que que fizeram Foram contratar Uma mulher Prostituta Para ir atrás De Jurej Lhe convencer A fazer Ziná A mulher aceitou Ela foi paga Aceitou O trabalho dela Era aquilo E ela Ficou convencida Que iria conseguir Seduzir O Jurej A mulher foi Perguntou Onde é que fica A casa dele Lhe indicaram Ela foi Tentou Tentou E não conseguiu O que que ela fez Quando A primeira vez Quando ela chegou Pediu licença E o Jurej Respondeu Sim Quem é É melhor sair Eu não me conheço É melhor sair Tenho uma preocupação O Jurej Veio de trás Não quis olhar para ela Veio de trás Disse assim Qual é a preocupação Senhora O senhor Não consegue encarar Outras pessoas Gostaria que você Olhasse para mim Para ver Qual é a situação Em que situação Me encontro Não só me diz O que você quer Estou a pedir água O Jurej Foi buscar água E lhe deu assim De trás Ela bebeu Foi embora E descobriu Que aqui Não está fácil Outra vez Veio com outra Artimanha Também não conseguiu Tentou Até onde podia Fez tudo O que tem feito Com os outros Jurej Não estava lá O que que ela Pensou em fazer Isso aqui Não há maneira O que tem que fazer É só inventar Foi procurar Um pastor Que vivia Naquela mesma zona O pastor talvez Era um solteiro Já estava há anos Que não conhecia a mulher Disse Senhor pastor Eu estou aqui Mahala Não há cobrança Que tal O pastor disse Eu toda a vida Passei a fazer Doar para isso Então Ela Teve relações Com aquele pastor E ficou grávida Por que fez aquilo Era maneira De Justificar Nos patrocinadores Porque o dinheiro Já tinha consumido E ela garantiu Que ia Seduzir A Jurej Então Depois de algum tempo Foi para lá Com a barriga já grande O que é isto? Diz-se isto Não é nada Se não Jurej Este é Jurej Você convenceu Você não brinca comigo Este é Jurej Tudo bem Vamos esperar Quando a senhora Deu luz Pegaram a criança E a senhora Foram para a casa De Jurej Ah, senhor santo Trouxemos Estou filho Que é meu filho Sim Esta senhora Ela afirma Categoricamente Que a barriga Foi sua Então a criança É sua Se não Não é possível Não é possível Agora Mas quando ela Veio aqui Você meteu lá dentro Era possível Eles começaram A bater o homem Torturaram o Jurej Destruíram a casinha dele Porque tem uma casa Assim de uma top Uma E ele depois Perguntou Para estar a me abater Você sabe Não pergunte Tanto tempo aqui A exibir santidade Religiosidade Que é o ali Afinal Quando passa uma mulher Já não é o ali O que é isso? Ele está a pedir Estou a pedir Alguns minutos Para eu fazer Alguma coisa Já que eu não tenho Advogado aqui Então só vou usar A minha santidade A minha religiosidade Para pedir a Allah Que seja o meu único Advogado Deixem lá Vamos lá ver O que é que vai fazer Já está no limite Deixem Ele fez O 2 Fez 2 racates Depois de 2 racates Mandou trazer A criança Com o indicador Apontou No umbigo Da criança E disse Menino Quem é teu pai A criança disse O pastor Eu imitei assim Porque normalmente A criança não tem Voz grossa O pastor Está bem Agora acabou o problema Não acabou Surgiu outro problema Pastor Ei senhora Ei Espera Espera Na verdade Esta aqui Não me fez nada A primeira a assustar Foi a mulher Criança Bebê A falar É melhor eu ser sincera Este senhor Não me tocou O pastor É aí Atrás dessa montanha Chama-se o que é isto? Privilégio Caramba O que é que eles Têm que fazer agora? Vamos construir a casa Mas desta vez Será de ouro Ele disse Não quero a minha casa Tal como era Matope Não quero Agora sim Que lhe batemos Vamos pagar O que é Isso fica na conta De Allah O que importa É que vocês sabem Que eu sou inocente Está bem Se um ali Fosse pessoa Que exibe O que seria Imediatamente Uma casa grande E de ouro Não é isso? E vão me pagar Por aquelas porradas O que é que ele disse? Fica na conta De Allah Quero a minha casa Tal como era E vocês saiam daqui Deixem-me com a minha vida Aulia Consigo pode acontecer Uma coisa parecida Um pouco diferente Inocente Acusado Põe lá na cadeia Chega lá Começa a ensinar o Coran Sai em cinco ráfidos Você foi à cadeia Para ensinar o Coran Não porque você era culpado Também é caramba Porque as pessoas Estão aqui há 15 anos A tentar memorizar o Coran Ninguém consegue Você faz memorizar Em três anos Então cada um de nós Pode passar por essas situações Dependendo do nível Do seu Iman E a sua aproximação Com Allah Subhanahu wa ta'ala Então que Allah Subhanahu wa ta'ala Nos faça Desse grupo E que nossos filhos Também façam Parte dos Aulia Um outro exemplo Ei, está a contar os minutos Por favor Eu não estou a contar Posso ir, não é? Tudo bem Só vou dar um exemplo Que resta Um exemplo de que? Aulia Um ou dois O primeiro não vou detalhar Quem quiser É só abrir o Alcorão Capítulo número 18 Ashabul Qaf Ashabul Qaf É um exemplo de Aulia Pessoas que fugiam Da descrença Do politeísmo E alojaram-se Aonde? Numa gruta Numa caverna Ficaram lá A dormir 309 anos Você não experimenta Dormir 72 horas No dia seguinte Você vai acordar No hospital Porque as pessoas Vão achar que você está Está doente Eles dormiram 309 Anos Para lá lhes mostrar Que o dedo que ama De verdade Há de vir Assim como vocês passaram 300 anos a dormir Então os que morreram Desde os primeiros Tempos E os que hão de morrer Todos vão ser ressuscitados Assim como vocês acordaram Esse é um Williah E veja o que eles fizeram Quando eles acordaram E descobriram que passaram Três Três Séculos As pessoas Não eram as mesmas Seria normal No nosso tempo O tempo cheio de profetas Seria normal Saírem dali A exibir Nós não morremos Nós vivemos Nós somos Nós somos O que é que eles fizeram? Ya Allah Este tempo não é nosso Nós acreditamos No dia de que ama E somos os primeiros Testemunos Então Estamos a pedir Para nos dar a morte E não dá para nós vivermos Com pessoas que não são Da nossa geração Morreram No nosso tempo Era momento de sair E começar a exibir De um lado para o outro Eu tenho 350 anos 41 mais 309 Não seria isso? As pessoas cometem crimes Quando são absolvidas Vêm se exibir fora Imagina alguém Que não cometeu crime Ia fazer isso Mas ao olhar Allah Não exibem Não exibem Não saem aí Para aparecer Tudo bem Vamos falar De Alguns exemplos De este drag O terceiro grupo Os induzidos Já aconteceram Muitas histórias De pessoas Que fazem Coisas Admiráveis Mas estão Distantes De Allah Politeístas Idolatras A fazer milagres Como dizem Maravilhas De tudo isso O maior estidragem Que nos espera É o aparecimento Do anticristo Al-Masih 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 Al-Dajjal Que vai fazer Coisas Acima do normal Ao ponto Do profeta Al-Masih 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 Al-Dajjal Insuportáveis Você acaba Seguindo A Ele Você já Imaginou Com este Clima Que temos Agora Alguém dizer Cai a chuva E na verdade Começaram a cair chuva Já imaginou Temos igrejas Escritas Só escritas Jesus é o Senhor As pessoas vão ali Só pela escrita Nem viram o Jesus Imagina ver Alguém que diz Levante Não pise nada E você levanta Sem querer Fica lá pendente Quando desce O Senhor É o Senhor Não é isso? O profeta disse Não se aproximem Do Dajjal Porque ele vai fazer Coisas Muito Muito Anormais A velocidade Dele só Daqui para a América Não são horas São minutos Chamar alguém Matar E reviver Dividir a pessoa Pelo meio Serrote Metade e metade Ah, junta-se Se levante E o corpo Junta-se Se levanta Você está a ver Tudo isso Você terá Emano suficiente Para dizer que não Você está a mentir Se Allah Se ela criou Essas condições Para o Dajjal Existem outros Dajjal De lasmente Rosinhos Pequenos Que ainda estão a vir Antes do tempo Dele Então não podemos Ficar enganados Com pessoas Que fazem Coisas admiráveis E pensar que são Pessoas Amadas Por Allah Quando na verdade Os princípios Suja conduta Não condiz Com aquilo Que está No livro De Allah Eu Não sou mestre Em bíblia Mas às vezes Costumo ler E encontro Coisas lá Eu sei que vão Perguntar Sobre os profetas De Maputo Mas antes Que me perguntem Escutem lá Uma coisa Aqui tem Profeitas Em Ampuna Ainda não temos Inshallah Não teremos Profeitas Vivem na capital Nós falamos De profetas De Allah Falamos De Aulia Allah Depois falamos De Estidrade Que são Aqueles elementos Que funcionam Com o Sheetano Mas eles pensam Que estão a funcionar Trabalhar com Allah Subhanahu wa ta'ala Na bíblia Há uma passagem Onde Eu até escrevi aqui Porque eu não consigo Decorar a bíblia Há pessoas que decoram Eu não consigo Há uma passagem De Mateus 7 22 23 Onde Jesus Diz assim Muitos Me dirão Naquele dia Senhor Senhor Não profetizamos Nós Em teu nome Quem fala é Jesus Que no dia de que ama Vão aparecer pessoas Dizer que nós Profetizamos Em teu nome Expulsamos Demónios E fizemos Muitas maravilhas Essas que estão Acontecendo na igreja É a bíblia Que está a falar aqui Quem está a falar É Jesus Esses profetas Todos da igreja Esses pastores No dia de que ama Vão ter com Jesus Isso não é vergonha Não é nada Para esconder Está na bíblia Não estou aqui a inventar Eles vão dizer Nós queremos te seguir Lá onde você vai Queremos te seguir Lá onde tu vais Lá no paraíso Por que queremos me seguir? Porque nós Operamos milagres Em teu nome Profetizamos Em teu nome Expulsamos Demónios Em teu nome Então como é que Ficamos sozinhos? Veja A resposta de Jesus Vai exatamente A definição Do citidradi Jesus vai dizer Então eu lhes direi Abertamente Do tipo Não vou esconder nada Não terei pena De ninguém Vou dizer Nunca vos conheci Primeiro Pela distância Do tempo Em que eu vivi O tempo Que vocês viveram Essa é uma prova Nunca vos conheci Pela fé Que eu tinha Apartai-vos De mim Saiam daqui Afastem-se de mim Vos que praticais A iniquidade O que é iniquidade? Maldade Agora Maldade Com o nome de Jesus Por que Jesus Chama maldade O que se fez Em nome dele? Porque Jesus Já sabia Que hão de vir Pessoas Que vão se enganar Pensando que trabalham Para Allah Mas afinal Trabalham para O Sheetan Esses milagres Que vocês operaram Em meu nome São falsos Porque eu operava Milagres Em nome de Deus Nunca mencionei Meu nome Se vocês fossem Se vocês fossem Meus verdadeiros Seguidores Diriam Em nome do Senhor Criador de Jesus Mas em nome de Jesus Quem operou Não fui eu Nem foi Deus É Satanás Então hoje Não há encontro Entre eu e Satanás E seus seguidores Está na Bíblia isso? Não chega isto aqui Para quem vai ali Sendo musulmão Não chega Se o próprio Jesus Vai negar Esses Não sei como é que se chama Lá na igreja Esses que operam milagres Eu acho que Esses que operam milagres Se tivessem como apagar Isto da Bíblia Iam apagar imediatamente Significa que Há pessoas que vão fazer Coisas admiráveis Como chamam aqui Maravilhas Coisas extraordinárias Mas que não estão Em concordância Com os mandamentos De Deus Quantos minutos tem? Inshallah Então se nós já Falamos do que é milagre Já falamos do que é privilégio E já falamos desse estidrade Eu gostaria que vocês Decorassem esse nome a si mesmo Estidrade Estidrade Significa o que? Persuação Indução A pessoa faz coisas admiráveis Em nome de Satanás Ou em nome do feitiço Às vezes quando nós falamos Que existem feiticeiros Aqui na cidade As pessoas não acreditam Porque estão acostumadas A ver o feiticeiro Lá atrás da montanha Aqui na cidade Está cheio de feiticeiros Só que a diferença É que eles são gravatados Bem vestidos Você não sabe Há muita gente Que usa a magia Em nome da religião Não estão a falar Só do cristianismo Estão a falar até do islam Não temos pessoas Que põem jubó E a vida deles é feitiço Não temos? Temos Na igreja também tem Só que a diferença ali Não se põe de boa O único que põe de boa Ali é o Papa Padre e Bispo O resto põem em gravatas Aquilo ali é persuasão É feitiço Ninguém consegue ler A mente do outro Quando alguém diz que é O seu número de cartão De banco É xxxx Esse senhor enviou Um dine à noite E leu o seu cartão E depois veio lhe falar A persuasão acontece Através de dine As pessoas usam Maus espíritos Para chegar a informações Que não teriam como Ter Às vezes Só para aproveitar A oportunidade Às vezes Nós nos perguntamos Não é que Às vezes Musulmanos Vão ao curandeiro Quando chegam lá Faz alguma coisa Voltam Eu não sei por que Que dizem que aquilo é haram Aquele senhor Descreveu toda a minha vida Ele falou de tudo Eu não Se o islam é assim Eu já não sou musulmano Eu vou Não acontece isso Deixa eu lhe explicar Como é que O curandeiro Descreve a sua vida Fala de tudo Sobre você É assim Cada ser humano Tem um dine Um dine Chama-se Carin Companheiro Todo ser humano Tem um dine No seu corpo E esse dine Fala exatamente Como você fala Ele conhece Todos os seus segredos Tudo que você É ele É a si mesmo Então quando você Tem uma preocupação E vai a um curandeiro Ele é o primeiro A chegar Dá informações Ao dine Do curandeiro Sobre você E o curandeiro É informado Pelo seu dine E só fica à espera De você Assim que você Chega no pátio Diz Entra a senhora Medi É É senhor Conhece o meu nome Antes de Você Dali já é Múmine Já é Múmine dele Se você Vem com seu tio Começa a olhar Você para Senhora Medi Senhora Amélia Pode entrar É Está a falar De nós mesmo Pensei que o Amélia Fosse o empregado Dela Afinal é o tio E a Amélia Sou eu Vocês vão ali Com o coração Entregue Aberto Aí começa a dizer Ah É problema de trabalho O senhor Diretor Até fala o nome Do seu diretor E a vizinha Do lado do coqueiro Também Está no assunto Você vai dizer Mais o que? Não diz mais nada A informação Passou via Satélite De Nia De Nia O jinn Seu E o jinn Do seu tio Assim como vocês foram para lá Passaram Informaram O jinn Do curandeiro E como é que o jinn Passa a informação Para o ser humano Através de sugestões Você começa A parecer Que está a pensar Afinal está a receber Instruções Allah diz assim Este doa Foi revelado Para o profeta Mohamed No dia que ele estava A fazer dawa Para as pessoas E na montanha Estava um grupo De jinn Já se preparar Para vir Arrebatar a ele Allah revelou Pensa-me agora O refúgio Diz Oh Allah Eu me refugio Em ti Contra as sugestões Do shaitoani Quando você está Muito triste E senta sozinha Neste caso Senta sozinha Então Começa a pensar Coisas que você não queria Ah deste jeito Deste jeito Quero se humilhar Prefiro ver ele morrer Prefiro sair de casa Não é você mana É um jinn Que está aí A falar em voz baixa E quando o jinn Fala em voz baixa Você percebe Em forma de pensamento Chamam-se Hamazat e Shaituini Sugestões Satânicas Então o curandeiro Está ali Está recebendo a informação É quando começa a dizer A senhora teve emprego Na EDM E sem saber porquê Foi mandada embora Sim Como é que sabia E depois daí Teve a sorte de casar Com um piloto Logo logo O homem caiu Sim O seu primeiro filho Foi atropelado E daí Não melhorou mais Sim É tudo Sim, sim, sim Mas onde é que este Tira a informação Temos criaturas invisíveis Que são usadas Pelos feiticeiros Por isso temos nós Aquelas suras como Proteção Falam desses E esses profetas São de Allah Mas não é obrigado a transmitir Todos são de Allah Esses sim Operam milagre Já explicamos porquê Em que situações Eles operam Os milagres Então Para não nos deixarmos Levar com essas Porque nós temos Três coisas Que nos deixam Cair no pecado E todas elas São baseadas No medo Pobreza Doença Pobreza Doença Quem vai me dizer A terceira Está cheia aqui Pobreza Doença Morte Quando está cheia aqui É porque todos Vamos morrer Não é que alguém Está para morrer Pobreza Doença Morte Quando a doença Bate a sua porta Cada um Que vem lhe visitar Se transforma Em médico E com sua receita Especial E você se deixa Levar Esse tipo de doenças São essas Que levam Ao musulmano A ir à igreja universal O que? O que? Eu não vou mudar De fé O que eu quero É só melhorar Ué Se só por ir ali Já mudou De fé Só por sair Dali para lá É porque você Acreditou Naquilo Nisso Está acontecendo Já mudou De fé O prefeito O prefeito O prefeito O prefeito O prefeito O prefeito Sair de casa Para o curandeiro Perguntar a ele Alguma coisa E ele te responder Você acreditar Você já é Cáfir Você já Negou o Corão E hoje você Diz Não Eu só vou Procurar Eu não mudei De fé Mas o que Te levou Se não for A fé Pobreza Pior Minha vida Não está Andando bem Sabe Alguma coisa Não está Vai lá Para a igreja Universal Vão fazer Oração A seu favor E o mais Engraçado É que Encostam Um carro Muito longe Para chegar lá A pé Encosta ali Na porta Você foi à vontade Encosta ali E saia Lá muito longe Disfarçado Já não ponho de boa Entra aí Medo de pobreza O pior de todos É aquele que tem medo De morrer Você vai ter medo De morrer Vamos morrer Nós não temos Maneira Nós vamos morrer O que temos A fazer aqui É Fazer alguma coisa Que a Lá gosta Antes que a morte Chegue Mas é que Nós vamos morrer E não temos nem 40 anos Sabia? Nem 40 temos Porque o profeta O meu povo Viverá até 70 E são poucos Que vão ultrapassar Os 70 São poucos Que vão chegar Os 70 Nós temos muito pouco Muito pouco tempo Do que imaginamos Então faça alguma coisa Lá diz Esse espaço Entre a vida e a morte É só para você Fazer alguma coisa boa Não é para andar A fugir da morte Que você vai morrer Então Nós Temos a obrigação De usar A nossa mente Fazer perguntas Lógicas A norma é Começar por mim Depois Aí Este senhor Que passa a vida A tratar Das preocupações Dos outros Ele enriquece Pessoas Ele Ele mesmo Cura Pessoas Ele mesmo Salva Pessoas Mas ele está Cheio de defeitos Não consegue Eliminar Você já se perguntou Os profetas Não sofriam De doenças Contagiosas Não tinham Defeitos Que afastam As pessoas Deles Sabe por quê? Porque eram os primeiros A operar os milagres Era do tipo Como é que o senhor Consegue curar Doentes E o senhor Está doente Esses profetas Todos Curandeiros Mágicos Esses Feiticeiros Se você for A estudar A vida Estão cheios De preocupações E defeitos Dessa maneira Se nós queremos Sempre ir atrás De pessoas Que fazem maravilhas Para melhorar O nosso nível De vida Alguma coisa Nós estamos a perder O tempo Não é assim Que se constrói Uma sociedade Não é assim Que se desenvolve Uma sociedade O profeta Mohamed Sallallahu Aleyhi wa sallam Com a permissão De Allah Ele podia operar Qualquer tipo De milagre Já operou Muitos Mas os seus Sarrabas Ensinou-lhes A sacrificarem-se A se esforçarem Vamos começar Do início Esses 20 minutos Que eu tenho Vamos tentar Começar do início Veja A Nabi Sallallahu Aleyhi wa sallam Não sabia ler E não sabia escrever Estamos juntos Recebeu o Alcorão Memorizou o Alcorão Sem aprender Ler e escrever Mas quando migrou Para Madina A primeira coisa Que fez Uma das primeiras Coisas Fez o que? Não vou contar a história Toda Mas vou fazer o resumo Procurou pessoas Para ensinar As crianças As muçulmanas A ler e escrever Por que não fez o mesmo? Eu não sei escrever Não sei ler Em nome de Allah Todos os muçulmanos Saibam escrever e ler Sem esforço Em nome de Allah Por que ele não fez isso? Porque não é assim Que Allah disse Allah disse Trabalhem Esforçem-se Façam alguma coisa Prática O prefeito Sallallahu Aleyhi wasallam Se dependesse De milagres Não ia levar Espada para a guerra Era só parar ali Moram Todos Descrentes Mas ele lutou Até sofreu Quebraram Dentes dele Esforço É assim Que o muçulmano O prefeito Mohamed Foi ao encontro De um Um jovem Foi ao encontro Do profeta Mohamed Disse a Rasulallah Pobreza Estou mal Pobreza Escutem lá E a Rasulallah Estou mal Al-Faqa Pobreza Estou mal Do tipo Você recebe caridade Então tira uma parte E me dê A Nabi Foi para dentro Da sua casa Tirou um machado Disse vai Vai aqui machado Trabalhar atrás Da montanha Trazer-me aqui Lenha Agora é ordem O homem levou Foi buscar lenha E trouxe Disse Deixa o machado E vai vender a lenha O homem foi vender Traga-me o dinheiro Se com este dinheiro Continua a fazer assim Trate a sua vida Eu não vim aqui Para fazer milagres Para vocês Não vim aqui Para transformar Pessoas saudáveis Em preguiçosas Ai Trabalhar Ele fez isso Com sua raba dele Com um companheiro dele Vai fazer consigo Vai fazer o contrário consigo Irmãos A filha do profeta A filha do profeta Mohamed Disse a Rasul Allah Papai Eu estou mal O que é que se passa Veja minhas mãos Calos Trabalho Feridas Aqui Está a pedir empregado Disse volta para casa De vir lá Ela voltou Quando chegou lá Disse Ah qual é o problema Estou mal Trigo Tudo com a mão Estou empregado O que é que ele fez A filha A Fátima A mais querida Por que é que não parou ali Allahumma Inni Rasuluka Allahumma Adhi Ibnati Por que é que não falou isso Eu sou teu mensageiro Esta é minha filha Trate dela Porque Disse minha filha Esta sebe Subhanallah 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 Trabalhe Allah vai trazer bênção Através desta subida Os companheiros do profeta Muhammad Aley Surat A salam Aprenderam dele A se empenharem No trabalho Abdurrahman Ibn Auf Sabem que Das coisas que o profeta fez Quando migrou para Madina Foi A criar irmandade Entre os Muhajir Ansar Os de Maca E Madina Abdurrahman Tinha um seu O irmão de Abdurrahman Abdurrahman era de Maca O irmão dele de Madina Era um homem abastado Era rico O que é que ele fez? Você é meu irmão Nudin Vamos para casa Metade do meu dinheiro Fica para você Eu tenho duas senhoras Duas mulheres Uma fica para você Que imane Imane forte Quando você entrega a sua mulher Minha esposa Uma delas fica consigo Metade do meu dinheiro Consigo Vai tratar a sua vida Mas vamos lá detalhar um pouco Aqui na mulher O que é que ele fez? Porque Há que ter duas mulheres Saber que esta só me dá Dores de cabeça Então Este comércio solteiro Pega esta Pega Ele não fez assim Ele disse Eu tenho duas mulheres Vamos para minha casa Olhe para elas Aquela que você gostar dela Essa vai ser sua esposa Esse imane Gostar Desejar para o outro O que você deseja Para si Ele disse Que Allah abençoa a sua família E os seus bens Não quero o seu dinheiro Nem sua mulher Me mostra o caminho Do bazar O mercado Onde é que fica? O mercado é assim Tudo bem Ele foi fazer o que foi fazer Levou para o mercado Talvez também foi buscar lenha Entendeu? Em pouco tempo Era um dos Mais ricos de Madin Allah abençoa o esforço dele Nós queremos ser abençoados Por pessoas pecadoras O homem está cheio de pecado E problemas na família dele E vem lhe garantir Deus lhe abençoa Mas ele abençoa É uma maneira de transmitir Os pecados para você E nós nos deixamos levar Sabe por quê? Porque nós não temos princípios Islâmicos O Allah é vergonha Para um musulman Andar aí a mendigar O profeta Mohamed Alessal Disse que a melhor comida O melhor alimento Que você introduz Na sua boca É aquele que resultou Do seu esforço Seja qual for o esforço Desde que seja halal Faça alguma coisa E confie em Allah Você quer chegar ao sucesso? Tem três passos Três passos E nesses passos Não há milagre Primeiro Se você decidiu Seguir um certo caminho É um negócio É um ramo de estudos Alguma coisa Confie em Allah Primeiro Segundo Aí Na confiança em Allah Não pense que as coisas Vão aparecer assim Pronto De repente Terá que fazer Algum esforço Algum esforço Que esforço é esse? O profeta Mohamed Alessal Se vocês confiassem em Allah Se vocês depositassem A vossa confiança em Allah Tal como deve ser Allah ia vos alimentar Ia vos sustentar Assim como sustentam os pássaros E o profeta Para deixar as coisas claras Disse Os pássaros não são preguiçosos Tardu Rimasa No ataru E bituana Voam Saem de madrugada Com fome E voltam com a barriga cheia Mas voam Esse é o esforço dos pássaros E você Faz assim para negar Os pássaros fazem isso Para chegar longe E você só faz assim para negar Sentado num lugar só Que diferença? O pássaro sacrifica Está a recordar-se de Allah Todas as coisas glorificam Allah Está a gritar E de repente apanha um rato Caído aí na estrada Come Está a voltar Você está em casa sozinho Sai daí E não peça milagres Se o milagre não aconteceu Para Abdurrahman e Bin Alvi Não vai acontecer para você Então Esse é o primeiro passo Decidiu fazer alguma coisa Confie em Allah O segundo passo Faça a doa Pedir a Allah Para que o seu sacrifício Seja abençoado O terceiro passo Depois de fazer o doa Seja determinado Persistente Não é entrar num negócio E não deu certo Ah, não deu certo Vai para cá Não deu certo Ah, não deu certo Você vai demorar tudo A não dar certo Persista Os nossos antepassados Viviam de quê? Da água do poço Mas se eles escavassem um metro E ficassem cansados O que seria? Morriam logo Persista Água está lá embaixo E Allah diz o quê? Andem pela terra Vão me desculpar Eu falar de uma coisa Que talvez não fosse para falar aqui Mas eu vou falar Porque já se falou Quando esse presidente nosso Falou que isto é cidade Quem não aguenta Saia fora Nós criticamos muito Ah, está a falar Mas ele tem razão Sabe por quê? Sinceramente tem razão A razão é dele Não tem como não lhe dar Você está a reclamar De vida cara Aqui na cidade Já foi para Boani E continuou cara Já foi aquele mano E viu que é cara Alguém lhe disse Que onde você nasceu Tem que ficar aí E morrer aí Allah diz Andem pela terra Você Há de comer o que é seu 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 Cada lugar tem seu Nível Ou custo de vida Os sahabes Radiyallahu anhum Ficaram em Madin Aquele tempo todo Porque queriam Absorver o conhecimento Do profeta Muhammad Quando ele morreu Se dispersaram pela terra Se você for contar As campas dos sahabes ali Não chegam cerca de Cinco, seis mil Mas eram muitos Morreram longe A procura de risco E a fazer o trabalho de Allah Agora nós temos medo de andar Quando você programa uma viagem Ei, vais morrer lá E aqui não fica a morrer? Vais morrer lá Lá as coisas não estão bem As coisas não estão bem Se aqui também não estão bem comigo Não há milagres Já de amar Para nós não há milagres Faça esforço Confie em Allah Faça doar Se Allah quiser Há de fazer acontecer Um privilégio Está? Um privilégio Mas sentado Milagre não E se deixar levar Com esses milagres Falsos estão Andando por aí Allah Subhanahu wa ta'ala Deixou claro No seu Coran Eu já disse Que aquilo não passa Ou de feitiço Ou de qualquer outra coisa Milagre não é Se for feitiço Allah disse O feiticeiro não terá sucesso Pode fazer o que fizer No fim É desgraça Allah disse Os próprios feiticeiros Já sabem Que não serão bem sucedidos Não se deixe levar Para aquelas coisas Que não são milagres Não Mesmo se eu não falasse Do Al-Qur'an e do Sunna Esta passagem da Bíblia É suficiente Por que que Jesus Vai rejeitar Esses que fazem milagres Por que a Bíblia Está aí Não é o Coran Se for o Coran Está a se favorecer Não O texto está ali Jesus Que operou Um dos maiores milagres Jesus Que por si Era milagre Pelo seu nascimento E por aquilo que ele fazia Está a nos dizer Que há falsidades Que não são milagres Por mais que apareça alguém Em nome do Islã Começar a fazer aquelas coisas Nós temos Agora a plataforma Para analisar Se ele é o Ali Ou não E atenção Amanhã vão surgir Muçulmanos A dizer que Aquilo que o chefe dizia Eu também sou o Ali Não se preocupe O Ali não se declara Se aparecer um chefe Dizer Eu sou o Ali Faço coisa Fica a saber Que este é usado O Ali não se declara Ele pode fazer Certas coisas A seu favor Sem você perceber E a coisa ocorrer bem Porque ele não quer elogios Ele só faz Na presença de pessoas Quando não tem como Só vou dar um pequeno exemplo Um pequeno exemplo E já sei que o meu tempo já acabou Um pequeno exemplo Isso está num livro Estava a esquecer agora Do título do livro Do nome do livro Essa história está contada Num livro No tempo dos nossos antepassados Al Ulama Al Ulama Al sunna Numa certa terra Havia seca Havia falta de chuva Por muito tempo Então os chefe Os moalimos Os doates Todos se juntaram Num único lugar Para fazer doá Chamaram toda a população É pena que não vou provar agora Porque esqueci-me do livro Cada um podia ir Essa história está lá Começaram a fazer doá Por semanas E Allah não enviava chuva Todos os chefe Confiados Estavam ali Jubos e barbas E tudo Ali Allahumma 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 Nunca E chuva Nem nada É Estamos mal Num certo dia Passou um senhor Daqueles que não enchem No olho Como falamos em Mocua Aqueles que quando você olha para eles Não são nada Parou a distância Naquele lugar onde ele parou Estava ali uma criança A brincar Ele perguntou à criança Menino Por que aquela gente Se aglomerou ali O rapaz disse Ah o senhor não sabe O que se passa aqui Estamos há anos Que não chove Estão a fazer doar E todos os chefe Estão lá Ah é Aquilo é coisa De chuva Então ele disse Oh Allah Faça descer a chuva Imediatamente começou a chover A única pessoa que ouviu Foi aquela Criança Na hora Começou a chover E ele desapareceu Para não ser conhecido Sabia que esta criança Vai me fofocar Desapareceu As pessoas lá Mashallah Mashallah Os chefe reunidos Allahumma Como vocês fizeram agora Allahumma Allahumma A pensarem que o doar Foi aceite A criança foi ter Com um cheiro maior Papá Papá Desculpa Estou a pedir Tem que incomodar Tem que incomodar Estamos em alegria Espera papá Essa alegria Só um minuto Essa chuva Não é do vosso doar A pessoa estava parada ali Ah Que pessoa é essa Ah um senhor Estava parado ali Disse Oh Allah Faça descer a chuva agora E começou a chover Eu vi Você não está bem Está bem cabeça Aquilo O chefe ficou atento Mandou parar os outros Epa Está a dizer alguma coisa Esta criança Onde é que está O senhor estava parado ali Mas foi assim As pessoas foram atrás dele Já tinha cortado Longa distância Mas conseguiram apanhar Ei senhor Quando encontraram ele Parecia o que Um chover qualquer E não era nada Ah senhor Aquela criança Está a falar alguma coisa Sobre si É verdade E ele por ser o ali Não devia mentir Disse na verdade Isso que estão a falar Epa Mas Como é que foi mesmo Aí aquela criança Mas está bem Há algum mal aí Não Não há mal Só que nós queremos saber Qual é o seu nível De aproximação com Allah Porque nós estamos já semanas Ali a fazer o doar Não se responde nada Naquele lugar ficou cheio Toda a gente veio para ali A pessoa é esta Quando ele viu Que o seu segredo Entre ele e Allah Ia ser descoberto E duas pessoas Estou a pedir Só para fazer dois racates Dois racates Responder se sim ou não É preciso dois racates Não Estou a pedir só dois racates Enquanto fazia o salat Eles perguntavam à criança É este senhor mesmo Ou você confunde É esse mesmo É esse mesmo Ele disse Oh Allah Faça descer a chuva E começou Sabe o que aconteceu Ele fez o salat O primeiro racate O segundo racate No último sardá Leu um doar Que as pessoas mais próximas Ouviram Disse Oh Allah O segredo que havia Entre eu e tu Vai ser Conhecido Então estou a pedir Para me levar E o senhor morreu ali Aquele ali Morreu ali Com medo Com receio De o que De o que Ser conhecido Então se aparecer Alguém a dizer Eu sou o Ali O Allah Posso fazer coisas Logo já se desvendou O Ali Não se declara Ele prefere fazer Tudo As escondidas Para beneficiar Os outros Não sai a dizer Que sou o Ali E ele não vai dizer Sabe Viste aquele cara Que acidentou ali Eu que fiz doar Para ninguém sofrer Não vai falar isso Ele vai ficar Do seu lado Oh Allah Aquele carro Do jeito que está Segura Faça aquilo É assim que funciona o Ali Se não Se não prestarmos atenção Com esse ponto Aqueles senhores da igreja Vão surgir seus colegas Na mesquita Acredita lá Vai se construir Mesquita aqui Cheia de O Ali O Ali Do Salat Azur Do Salat Do Al-Aso Do Maghrib Do Inshah Consulta de Djinni Consegue ver Quantos Djinni você Subhanallah Allah diz Só os Djinni Conseguem ver Os humanos Os humanos Não conseguem ver Djinni Hoje já estamos Até as pessoas Conseguem ver O número de Djinni Que você tem Daqui a pouco Será o Ali Vamos lá prestar atenção E a Jamal Nós somos Muçulmanos Faça Cria aproximação Com Allah Faça Doá Faça algum esforço Do esforço Allah vai abençoar Se Allah abençoar A sua vida Vai ficar bem Ninguém Irmãos Consegue Satisfazer Ninguém Aqui Senão Allah Eu posso Vos fazer Uma pergunta Eu como Ser humano Eu Como pessoa Como pessoa Vocês Acham Que se eu Pudesse Tratar Da minha vida Ia subir LAM Não viria Aqui Do meu jato Agora Se você Vê Irmão Lana Estou a pedir Fazer Doar Porque Meu emprego Não está bem Vai fazer Sozinho Pá Vai pedir Allah Eu já ouvi Vou pedir A minha maneira Sem te fazer Ouvir Por isso O profeta Alessal Me diz Que Todo doar Que se faz Sem que A pessoa A quem você Quer favorecer Saiba Allah Responde O que nós Devemos fazer É o seguinte Aquele irmão Está mal Oh Allah Melhora a situação Dele Oh Allah Melhora a situação Dele Você vai melhorar Sem saber Que foi meu doar Isso é muito bom Se não vamos criar Esse tipo de pessoas Que a vida dele Só será fazer Doar para os outros Ele acordou Faz Fajr Não faz Fajr Está aí Só à espera De alguém Que vem pedir Doar Eu falei Daquele exemplo De pessoas Alguém veio Disse Maulana É assim Meu carro Não tem documentos Legais Então só pedir Um doar Que sempre Que estou na estrada A polícia Trânsito Tem que Na altura O meu carro Também não tinha Nem coisa Como é que chama Aquele documento Do conselho municipal Imposto autárquico Eu disse Também não tenho E ainda não aprendi A se doar Ah não Você tem doar Eu quero um doar Que logo Polícia Trânsito Que me vê Ele olha para baixo Irmão Eu não sou Dajjal Vai tratar documentos Está a ver Tipo de mentalidade Vai tratar os documentos Para ser Muçulmano exemplar Quando a polícia Manda parar Você tira Todos os documentos Sim Este conhece A lei De Allah Você não vai Tratar bilhete Só porque É musulmano As pessoas Estiverem sempre De Djubo Mas Allah Falou de bilhete No Coran Sabia Se eu fosse polícia Eu sou Atrás de musulmanos Que não tem bilhete Sinceramente Ah este Pôs de Djubo Ah identifique-se Ah não tenho Assim vou a mesquita Ah me segue a cadeia Por quê Porque Allah Falou de bilhete Antes do governo Falar de bilhete E foi o Coran Que falou de bilhete O que é Nações Repúblicas E no bilhete A primeira coisa Que aparece É república Então para você Se identificar Lita árabe É preciso ter bilhete É wajib O musulmano Ter bilhete Obrigatório Ah Se alguém Não tem Vai me desculpar Mas é verdade Isso Então vamos lá Sair desse mundo Vamos lá Sair desse mundo De esperar milagres Nossa religião Não funciona isso Não funciona Se alguém Vire lhe enganar Em nome de milagre Mano Se você Tem problemas de vista E deixa seus óculos Serem quebrados Você há de cair hoje Está curado Pode ir Deixa o óculo aqui Pega lá seus óculos Vai andando Você há de ver Que daqui a 15 metros O problema é de continuar Quem fazia isso Era Jesus Em nome de Allah Tudo bem irmãos Eu vou terminar por aqui Espero que as perguntas Talvez Criam mais Comentários Jazaquim Allah Khayran Sala Allah Sala Sala Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alame Alhamdulillah Alhamdulillah